Meu irmão, minha irmã, para a oração do meio-dia, nesse domingo de Ramos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo à paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Preciso do celular? Eu não sei se ela vai... Nós estamos aqui melhorando, em compasso de melhora, com a graça de Deus, orações de vocês, estamos melhorando aí aos poucos. Mas ainda está faltando aí para voltar a velha forma, falta um tanto ainda. Então, estamos aí. O som está ok, maravilha. Então a Mata Sofia já viu para nós aqui, já adiantou o expediente. Então seja bem-vindo, seja bem-vindo à paróquia Sagrada Fast Tours, à paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Olha, nós vamos começar, então, se você já viu, você já está sabendo. Se você não viu ainda, o livro, vou explicar agora, o livro, esse livro aqui, é Semana Santa, na igreja doméstica, né? Liturgia das horas do Apocalipse, Semana Santa. Aqui nós vamos começar agora lá na página 12. Na página 12, no Ângelos. Está certo? Na primeira parte. Depois vai para a segunda parte, que é a parte das leituras, da hora média. Daí está na página 32. E finaliza com as orações na página, assim, agora nesse horário é só duas. Só duas partes só, porque a oração final é feita logo depois da leitura, são duas orações só, então, por tudo junto. Tá bom? Mas vai notar, você vai notar que tem uma diferencinha de oração. Foi por isso que eu fiz desse jeito. Porque se fossem as mesmas orações do livrinho, não precisava fazer isso. De manhã foram as mesmas. Agora já vai dar diferença, você vai ver. Vamos lá para o Ângelos. O Ângelos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Ângel do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres. Benditações vós entre as mulheres. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração das três Ave Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração a São José. Ó, glorioso São José, protegei-me das insídias do mal. Protegei-me a casa e minha família. Abençoai e protegei a minha igreja doméstica, a fim de que possa dar frutos para o reino de Deus. Ajudai-me na minha conversão, me preparando para a volta de Jesus. Como meu diretor espiritual, orientai-me, corrigi-me na estrada estreita da salvação. Amém. Oração a Sagrada Face, selo divino. Eu te saúdo, te adoro e te amo. Ó, face adorável do meu amado Jesus, como nobre selo da divindade, entregando completamente minha alma para ti. Eu humildemente imploro para que vós cele este selo sobre todos nós, para que a imagem de Deus possa, mais uma vez, ser reproduzida por sua impressão em nossas almas. Amém. Sagrado Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Bendito seja o nome de Deus. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Sete súplicas a Jesus Cristo pelas almas. Lucíssimo Jesus, pelo suor e sangue que derramastes no orto das oliveiras, tem de piedade das almas do purgatório, Lucíssimo Jesus, pelas dores da vossa crudelíssima flagelação, tem de piedade das almas do purgatório, Lucíssimo Jesus, pelas dores da vossa coroação de espinhos, tem de piedade das almas do purgatório, Lucíssimo Jesus, pelas dores que sofrestes no caminho do calvário, tem de piedade das almas do purgatório, Lucíssimo Jesus, pelas dores da vossa penosíssima agonia, tem de piedade das almas do purgatório, Lucíssimo Jesus, pelas imensas dores que sentistes expirando na cruz, tem de piedade das almas do purgatório, Lucíssimo Jesus, pelas últimas gotas de sangue do vosso amantíssimo coração, transpassado pela lança, tem de piedade das almas do purgatório, oração do preciosíssimo sangue pelas almas do purgatório, Pai Eterno, eu vos ofereço sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo para alívio das almas sofredoras que padecem no purgatório, suplico a vós, meu Jesus Cristo, salvador do mundo, que vou ver vossa face para elas, e a vós, almas do purgatório, eu vos suplico e intercedei junto a nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor do mundo, pelas minhas necessidades espirituais e materiais, especialmente essas. Coloque as suas intenções de oração, pedindo então a intercessão das almas do purgatório. Amém. 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 Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua as ilumine, e descansem em paz. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom. Já vamos aqui deixando marcado, então, na página 16, 17, na verdade, que vai ser aí às vésperas, primeira parte, às 18 horas. E agora nós vamos, então, para a segunda parte. Na hora média, a única que não tem terceira parte. É um pouco diferente, né? Mas você vai acostumar, e eu também. Vinde a Deus em meu auxílio, socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória, louvor e honra vos sejam dados, ó Cristo, Rei e Redentor, a quem o coro cantou devotamente, Osana, o Filho de Davi. Glória e louvor, vós sois o Rei de Israel, o nobre Filho de Davi. Ó Rei bendito que vinges, em nome do Senhor. A glória seja ao Pai, e ao Filho seu também. Ao Espírito paráclito, agora e sempre. Amém. Antífona. Senhor, no teu poder o Rei se alegrará. Salmo 20, versículos 2 a 7. Senhor, no teu poder o Rei se alegrará, e ele muito exultará por causa da tua salvação. Tu lhe concedestes o desejo do seu coração, e a vontade de seus lábios não negaste, porque tu o carregaste de bênçãos e de doçuras, e pusestes sobre a tua cabeça, sobre a sua cabeça, uma coroa de pedras preciosas. Ele te pediu que lhe conservasses a vida, e os dias que tu lhe concedes, estender-se-ão por todos os séculos dos séculos. Grande é a sua glória na tua salvação. Tu lhe cobrirás a cabeça de glória, e lhe darás uma formosura admirável, porque tu o farás objeto das bênçãos eternas, e lhe darás uma plena e perfeita alegria, mostrando-lhe a tua face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém? Senhor, no teu poder o rei se alegrará. Nós temos uma proposta aqui, durante a Semana Santa, é justamente nós chamarmos aí, grandes pessoas, grandes padres, enfim, santos também, para falar para nós, para fazer a reflexão para nós. Então a proposta é ser feita uma reflexão só, ao invés de duas, como a gente está acostumado a fazer. Tá bom? De manhã o pessoal já viu isso, quem estava aí de manhã, né? Evangelho, Senhor, e seja conosco! Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Boa é vossa, Senhor! Estamos então no Evangelho de São Mateus, capítulo, no caso aqui, capítulo 21, versículos 1 a 7. Como eles, pois, se avizinharam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, enviou então Jesus dois e seus discípulos, dizendo-lhes, Ide a essa aldeia que está de fronte de vós, e logo achareis preso uma jumenta e um jumentinho com ela. Desprendeia e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhe que o Senhor os há de necessitar, e logo vos devolverá. E isso tudo sucedeu para que se cumprisse o que tinha sido anunciado pelo profeta que diz, Dizei à filha de Sião, Eis aí teu rei, que vem a ti cheio de doçura, montado sobre uma jumenta e um jumentinho, filho do que está debaixo do jugo. E indo os discípulos, fizeram como Jesus lhes ordenara, e trouxeram a jumenta e o jumentinho, e cobriram-no com os seus mantos, e fizeram-no montar em cima a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Não pode se assentar, nós faremos uma reflexão a respeito do Domingo de Ramos, do padre R. P. Brochan, Triunfo e Virtudes do Salvador, tudo lá no começo do século passado, não me lembro se é o final do século XIX, mas tudo lá para trás, tá bom? Triunfo e Virtudes do Salvador, sabendo que se aproximava o tempo da sua morte, em que devia ser crucificado em Jerusalém, Jesus dirigiu-se a essa cidade. À sua entrada, o povo corre em massa ao seu encontro, uns estendem as vestes pelo caminho em que devia passar, outros o atapetam de ramos de árvores em sua honra, todos aclamam-no, chamam-no, filho de Davi, e cantam, Hosana àquele que vem em nome do Senhor. Vamos também nós ao encontro do Divino Salvador para lhe dizer com amor, sede bendito, ó unigênito de Deus, por ter desvindo a esse mundo, sem vós estaríamos perdidos para sempre, sede bendito principalmente quando em nós entrais, na santa comunhão, para acumular-nos dos vossos favores. Dizei a filha de Sião, exclamava o profeta, eis que vem vosso rei, dirige-se a vós cheio de doçura, sentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho. Que outra coisa significa a jumenta, senão o povo judaico, submisso ao jugo da lei, e o jumentinho, senão os gentios livres de todo freio e constrangimento? Essa cavalgadura convinha, sem dúvida, a um príncipe, cujo berço foi um presépio, e que nas suas pregações nos dizia a todos, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou imanso e humilde de coração. Ó humildade de Jesus, até no vosso triunfo confundiz o nosso orgulho, ensinando-nos a virtude que, segundo Santo Agostinho, é o começo, a continuação e o auge da perfeição, e sem a qual não há repouso para a alma, nem submissão, nem mansidão, nem verdadeira caridade. Jesus chora sobre ingrata Jerusalém. Ah, se ao menos nesse dia, exclama ele, conhecestes o que te pode trazer a paz, mas esses mistérios estão encobertos a teus olhos. Previa as desgraças que essa cidade culpada trairia sobre si, por seus crimes, especialmente pelo deicídio. Ah, quantas vezes Jesus já não chorou sobre nós, ao ver-nos resistir às suas graças e preferir nossos caprichos à sua santa vontade. Quando consolaremos por nosso fervor, arrependimento e humilde docilidade, peçamos essas disposições ao mais amável dos mestres. Jesus, doce e humilde de coração, não permitais que eu inutilize tantas luzes e inspirações que me dais. Concedei-me a coragem de vencer as resistências do meu natural altivo para submeter-me à vossa direção. Tomo a resolução de meditar durante a Semana Santa os vossos sofrimentos e ignomínias para aulir vivos sentimentos de contrição, aniquilamento de mim mesmo e amor sincero para convosco, meu Redentor, e para com as almas resgatadas por vossas dores e opróbrios. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, façamos o propósito durante a Semana Santa, estarmos aí fazendo essa reflexão, essa meditação sobre os passos que Jesus deu até finalmente morrer na cruz e ser enterrado na Via Sacra e, na verdade, até antes dela, porque antes dela os evangelhos já nos mostram o sofrimento de Jesus levado para um lado, levado para o outro, já começando a ser agredido muito antes de começar a carregar a cruz, é a parte da paixão. Então vamos fazer aí essa resolução de durante a Semana Santa refletir sobre os sofrimentos e sobre todas as ofensas que fizeram contra Jesus e pensar, então, em tudo o que Ele sofreu por nossa causa, por causa dos nossos pecados. E aí, então, aproveitarmos tudo isso para realmente ter um coração mais contrito, para que nós, então, possamos atingir mais rapidamente a conversão do nosso coração e que Ele seja, então, inteiramente de Jesus e de Nossa Senhora. Oração final. Ó Senhor, dai-nos força para terminar este dia cumprindo nossas tarefas na Vossa amizade sob a proteção da Virgem Maria. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bem, digamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Tudo bom, meus irmãos e irmãs? Terminamos, então, a oração agora do meio-dia da liturgia especial da Semana Santa. Olha, continua a nossa programação de oração aí, 15 horas, tem o Terço da Misericórdia e eu espero vocês agora às 18 horas para a hora do Terço. Hora do Terço especial também, exatamente aqui com, continuando a liturgia especial para a Semana Santa. Vamos mergulhar na Semana Santa em todos os mistérios da paixão do Senhor para assim converter nosso coração. Obrigado por estarem conosco. Deus nos abençoe. Salve Maria Puríssima. Paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Cai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.